E falando outra vez sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, olha só essa informação trazida pela nossa reportagem. Em maio, cerca de mil antenas da Starlink desembarcaram na base aérea de canoas. Dezenas de cidades gaúchas estavam debaixo d'água, sem infraestrutura, nem equipamento, nem comunicação. Os equipamentos ajudaram civis e órgãos do governo a salvar vidas. A repórter Tawani Catan está no município de Estrela e traz os detalhes na reportagem. Em meio à tragédia das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, que deixou pelo menos 220 cidades com problemas no sinal de internet, o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, anunciou que ia doar mil terminais da conexão via satélite da Starlink para ajudar os socorristas em operações de busca e resgate. A companhia comanda a rede de satélites com o objetivo de levar internet para pontos remotos. A cidade de Estrela, no Vale do Taquari, interior do estado gaúcho, foi um dos municípios que ficou totalmente sem sinal. Nos primeiros dias das enchentes, a rede de satélites já se mostrou útil. Segundo a secretária de desenvolvimento social, Renata Scherrini, por meio da Starlink, as autoridades e os voluntários resgataram mais de 126 pessoas. Nesse espaço onde nós estamos agora, a gente conseguiu acesso então à antena através de um morador, Dimas, morador aqui do município, onde ele instalou então a antena e através dessa antena a gente conseguiu, eu consegui contato com o coronel do estado, da defesa civil, porque do outro lado, em Cruzeiro do Sul, tinham três pessoas em cima de uma casa. Em questão de cinco a dez minutos, o helicóptero conseguiu chegar através da localização que nós informamos pelo celular e conseguiram então salvar duas das três vidas. Infelizmente, a terceira, a água, a correnteza foi muito forte e não conseguiu, não conseguiram salvar. Wagner Calheirana, também morador de Estrela, já possuía os equipamentos da Starlink. No momento do desespero, a internet auxiliou o empresário quando não havia comunicação alguma. Nós temos mais de 5 mil clientes e a gente precisava de contato urgente para dizer o que estava acontecendo aqui, porque era produto para entregar, para receber, porque imediatamente também eu fiz contato com o Brasil, com amigos, recebemos mais de 33 caminhões aqui, rápido, a toque de caixa, quando abriu as estradas para a gente poder começar a fazer os donativos na cidade. E foi fácil de estabelecer a conexão, operacionalmente falando, do equipamento? Muito simples. Qualquer jovem, qualquer adolescente, é ligar, direcionar o satélite e conectar o celular. Em 29 de agosto, a Starlink afirmou em comunicado publicado na rede social X que vai oferecer internet de graça ao Brasil. O anúncio ocorre em meio à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de fechar o X no país. A companhia de satélites de Elon Musk declarou que está comprometida em defender os direitos protegidos pela Constituição Federal e que pretende abordar esses assuntos por meios legais. Segundo dados da Internet Sul, a associação que reúne os provedores gaúchos serão necessários ao menos 36 meses para que os serviços afetados sejam restabelecidos completamente. O custo estimado é de R$ 1,21 bilhão.